Fala turma, bora pra mais um passo a passo de efeito madeira Olha hoje o efeito madeira nessa porta de metal, olha como que fica legal Então bora lá pro passo a passo, olha como que estava a porta antes da gente mexer Olha aí, o cliente já havia pintado E aqui o procedimento é o seguinte, a gente vai lixar tudo aqui pra tinta aderir melhor Então aqui o trabalho é na churrascaria na brasa dos meus amigos aí Lucas e Matheus, no município de São Sebastião do Maranhão Então bora lá, primeiro passo, nós vamos lixar bem aqui pra tinta aderir melhor A lixa que eu vou utilizar aqui é a 120, tá? Da Lixas Tattoo, é importante você escolher uma lixa de qualidade Pra fazer essa parte aqui de ancoragem da tinta, beleza? Então aqui não tem rebarba, não tem nada aqui, não vai fazer desbaste É apenas pra tinta aderir melhor mesmo, então a gente vai lixar com a lixa 120 A tinta que eu vou utilizar é tinta piso branca pigmentada com corante ocre E também Smart Resina, olha aí, já apliquei uma demão e não cobriu quase nada, tá? Então fica dessa forma aí com uma demão Já iniciando aqui já a segunda demão no cantinho aqui, ó E vamos que vamos! Tá aí pessoal, segunda demão aplicada, já iniciei aqui também com a terceira demão, tá? Agora sim já está cobrindo bem Agora vai ficar no ponto já pra iniciar aí com os veios da madeira, beleza? Pessoal, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? Deixa aqui o seu like também, não esquece de deixar o like Isso me ajuda demais a crescer aqui no YouTube Então tá aí na terceira demão como que já cobriu bem Para fazer os veios eu peguei a mesma tinta amarelo ocre Pinguei corante marrom, preto e vermelho Fiz esse marrom bem escuro aí E vou riscar com a palha de aço, tá? Com o bombril aqui, ó Tá vendo como que fica? Eu deixo ela bem ralinha pra espalhar bem e demorar um pouco pra secar, tá? Porque essa tinta piso seca muito rápido Ainda mais que tem Smart Resina nela, vai secar muito rápido Então eu passo uma parte e já risco já com a palha de aço Vai ficando dessa forma aí, ó Tinta piso seca muito rápido Feito os veios em toda a porta Agora eu já venho com a Smart Resina pigmentada, tá? Tenho aqui 500ml de Smart Resina Coloquei 4 tampinhas de corante laranja 3 tampinhas de corante marrom 10 gotas de preto E apliquei a primeira demão Ficou dessa forma aí, ó Lembrando que a Smart Resina você encontra no site EscutaOVéio.com E o cupom de desconto é o REG5, tá? Então tá aí aplicado uma demão de Smart Resina pigmentada Deixe secar por aproximadamente umas 2 horas E já venho com a segunda demão Pra segunda demão eu pinguei uma tampinha de corante vermelho Aí ficou dessa forma aí, ó Então tá aí, pessoal Esse é o resultado final Não apliquei mais nada pra dar brilho, tá? Finalizei só com essa segunda demão mesmo Depois eu vou voltar pra aplicar um verniz PU70, base d'água da Dry Levels também Pra dar mais um pouco de brilho aí Nesse trabalho Ficou dessa forma aí Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aqui o seu like Comenta aqui também falando o que você achou desse trabalho Valeu, grande abraço Fica com Deus e até mais